Nós desmatamos, produzimos lixo, consumimos, destruímos. Metade das espécies animais da Terra desapareceu nos últimos 40 anos. Os sinais foram óbvios, então eu resolvi agir. Ele criou uma praga. A humanidade é a doença e o inferno é a cura. Matar bilhões para salvar vidas? Essa é a lógica dos tiranos. Daqui a pouco, você é a última esperança da humanidade. CINEMAÇO